Nesta última sexta-feira, dia 6, foi realizado nas dependências da Escola Estadual Teotônio Carlos da Cunha Neto o décimo encontro estadual de educação do Sintep Mato Grosso, que tem como tema o desafio da construção de uma nova escola unitária no contexto das relações de trabalho. A professora Lucimeire Lázara, presidente do Sintep de Confresa, fala sobre a importância do encontro estadual realizado com os professores da rede de educação do município. Isso, hoje nós estamos aqui na Escola Teotônio, realizando a etapa municipal que é uma etapa preparatória para o décimo encontro estadual do Sintep no qual nós estamos discutindo a escola unitária na visão de Grams que é um grande escritor, que discute sobre a importância de nós trabalharmos a consciência política, econômica, social, cultural dos nossos alunos. Além de que todos os nossos profissionais também temos que saber tomar partido da situação. Saber a que parte nós pertencemos, se é a classe trabalhadora ou se é da elite. Então esse debate hoje é durante todo dia e nós estamos aqui todos envolvidos, batendo recorde de participação, a maioria dos profissionais da educação estão aqui conosco debatendo a escola unitária. Alex Cruz, secretário da Rede Municipal do Sintep de Mato Grosso, fala sobre as ações e a capacitação dos professores em Confresa. Nós estamos realizando o décimo encontro estadual de educação e eu vim aqui para tratar com eles um pouco da conjuntura nacional e do que seria o debate nosso aqui até o final do dia sobre as políticas educacionais que nós enquanto movimento sindical queremos debater com os governos, com o governo do estado para que seja implementado no estado de Mato Grosso. E uma capacitação dessas ações, o que implica na educação dentro de sala de aula com os alunos? É, implica tudo, porque na verdade nós estamos fazendo um debate de que educação nós queremos. Nós queremos a educação com a formação para o trabalho, mas também o filho da classe trabalhadora tem uma formação intelectual que possa também condicionar a sua vida, não só ao trabalho, mas à governança. Então esse diz respeito a tudo. Legenda Adriana Zanotto